São professores, são vendedores, são estudantes, são E são doutores, são escreventes, são enfermeiros, são São empresários, comerciantes, são engenheiros, são São cientistas, são balconistas e são juristas São, 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 são São da polícia, ou são feirantes, ou são garis também E são dentistas, ou são atletas, ou são pedreiros, ou são foneiros São arquitetos, são motoristas, ou são bombeiros São, são energia, são esperança, são alegria São, 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 são São Paulo 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 São Paulo